Muito bem-vindos ao segundo Dante Responde, o vídeo na qual vocês mandam perguntas, teorias, sugestões e eu venho aqui pra tentar responder. As perguntas foram tiradas nos meus últimos vídeos, tanto o meu vídeo de análise do capítulo 1109 de One Piece como também o vídeo da segunda temporada de Villain Saga, além, é claro, do post da comunidade que eu fiz sempre quando tem Dante Responde, eu posto lá pra vocês mandarem suas perguntas. Inclusive, antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar que muitas das perguntas que vocês fizeram já foi respondida no primeiro Dante Responde, então vai dar lá uma conferida depois desse vídeo. E outra coisa importante é o seguinte, tem uma galera aqui no canal que não vê One Piece, não quer receber spoiler, tem uma galera que não vê Hunter x Hunter, então aqui na linha de duração do vídeo tá tudo bem separadinho, se você não vê One Piece, é só você pular a parte que eu falo sobre One Piece, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Então, o User Izasky C3NV6C, o que será que o Continente Negro vai provocar no mundo de Hunter x Hunter? Mas eu pergunto, já viu o Hora de Aventura? O que acha? Já assisti o Hora de Aventura, mas eu não sou muito do desenho animado, dessas paradas, eu já vi praticamente todos, vejo o valor, mas não é muito o meu rock. Porém, o Continente Negro de Hunter x Hunter tá se caminhando pra ser o maior e melhor arco de todos da série. E o que isso pode provocar no mundo é que agora vai ser aí a primeira expedição que talvez dê certo. Afinal, a gente sabe que já ocorreu algumas expedições na história, e a mais conhecida foi quando o Netero foi com o Zig Zoldick e mais algumas pessoas. Porém, agora, com o Beyond Netero, Jim, Pariston Hill, o Zodíaco e também a Trope Fantasma, Rissoka, todo mundo naquele barco, com certeza vai ser bem interessante. Mas, primeiramente, o Togast tem que escrever, né, esse fedapu, o Entediadamente 14 mandou. Qual você acha que é o poder do Jim e do Pariston? Então, muita gente confunde e acha que o Jim já foi apresentado a habilidade nem dele, mas na verdade o que foi apresentado é que ele tem uma habilidade especial na qual ele consegue copiar o golpe dos outros. Mas isso não é a habilidade nem dele, é uma habilidade passiva que ele tem, de tão gênio que ele é. Eu gosto da teoria que fala que a habilidade nem do Jim é não ter nenhuma habilidade no contexto que a gente conhece. Eu acho que o Jim, ele não se encaixa em nenhuma das categorias de usuários de NEM, como, por exemplo, fortificador, emissor, especialista. Até porque o Jim é um personagem que tem ali como seu principal conceito a liberdade. A história toda dele foi sendo um homem livre e ele até, né, abandonou o próprio filho pra ele não virar um fardo pra ele e fuder a liberdade dele. Então, eu gosto da teoria que o poder dele segue o mesmo conceito de liberdade, de não ser amarrado aos conceitos que a gente conhece. E, com isso, ele conseguiria fazer, né, basicamente tudo. Ele teria, basicamente, todas as habilidades de todas as categorias, mas, ao mesmo tempo, nenhuma, se é que isso faz algum sentido. E o Paris Tom Hill, muita gente acha que o poder dele seria relacionado à manipulação, a controle de pessoas, sendo que ele é um cara que, sem poderes, já é um manipulador nato. Então, eu gosto de acreditar que o poder dele tem alguma coisa a ver com veneno, doenças. Até porque ele era o rato do Zodíaco, né? Então, por exemplo, ter um poder relacionado a veneno ou a transmissão de doenças contagiosas, coisas do tipo, com certeza é uma forma bem covarde, digamos assim, que acho que se encaixa muito com a personalidade do Paris Tom. O Miguel Campolina perguntou aqui, Qual a sua opinião sobre o Hisoka? Eu odeio ele. O verificador de playlist falou aqui, Fala sobre uma possível solução para o mangá de Hunter x Hunter continuar sendo publicado. Você acha que o Togashi deveria migrar para o desenho digital? Ou entregar a obra dele para outro mangá talentoso, como Murata, enquanto ele só faz roteiro? Essa é uma das maiores discussões que a gente vem tendo aí, desde que o Togashi ficou doente. Eu acho que o Togashi, enquanto ele estiver vivo, não vai deixar ninguém tocar na obra dele. Ele é um cara orgulhoso, então eu não vejo ele assim como o Wan, da Hunter x Hunter para o Murata da vida desenhar. Por mais que seria fantástico e muito foda, eu acho que ele tem o pressentimento de que se ele fizer isso, não vai ser a obra dele. Afinal, Hunter x Hunter, cara, tem uma das artes mais únicas que existe. Porque tem capítulos que a arte é simplesmente uma merda, e tem capítulos que é um dos bagulhos mais lindos que você já viu. Então, o que eu gostaria é que sim, que ele desse Hunter x Hunter para um desenhista pica desenhar, para a gente continuar a ver aí, ele só faz roteiro. Com certeza o problema dos lançamentos não é o roteiro, não é o que ele sabe, e sim o desenho, serialização, tudo isso. Então, além das coisas andarem muito mais rápido, e a gente não ficar tão viúvo de Hunter x Hunter, a gente também teria uma arte fantástica para a gente ver. O Yugi Zito perguntou aqui, quanto você tem de altura? Então, uma galera tem curiosidade sobre isso, afinal, né, quando eu gravo eu não tenho muita referência de coisa, então tem gente que acha que eu sou um anão, tem gente que acha que eu sou uma girafa, mas eu tenho 1,85 de altura. O The Snow Arts 943 perguntou aqui, Dante, tu curte algum em Sekai? O que acha de Reziru? Junto com o Mob é meu aninho favorito, e vendo seu vídeo do Reiki, lembrei de muitos temas que passam por Reziru também. Ficaria muito feliz com o vídeo sobre Reziru, apesar de não saber se apegar do canal. Eu tenho uma certa implicância com tanto em Sekai, quanto anime de mecha. Eu não sou muito fã. Eu acho que tem em Sekais que a premissa é muito boa, e a execução é bem feita, mas ao mesmo tempo, o conceito por si já é ruim. Tipo, você só é foda dentro de um videogame, e na vida real ter um gordo ceboso, tipo, qual que é a parada? E geralmente, os Sekais apelam muito pro E.T. também, que é um negócio bem chato, e o que deixa mais irritado ainda, porque o cara da vida real não é foda. O que é foda é o personagem dele dentro do jogo. Qual é a graça disso? Mas eu tô ligado no Reziru aí, é diferente, é um dos que salva nesse quesito. Eu nunca vi, mas eu já sei de algumas coisas. Muita gente me indica vários animes, alguns deles são em Sekais, e é capaz que eu dê uma olhada e tal, perca um pouco desse preconceito. O Rafael Perna falou aqui, Dante, tenho uma dificuldade imensa de ler mangá. Tenho um estereótipo na minha cabeça que uma produção bem feita é somente o anime. Por conta de vários fatores, como a trilha sonora, blá 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 blá, você mostrou que essa minha visão está equivocada, o vídeo de Vagabonde. Me dá uma luz, qual mangá começo a ler e onde posso achar esses mangás? Salve, mano, conteúdo magnífico, sucesso. Muito obrigado, Rafael. E, mano, seu comentário foi pra mim muito foda. Porque, no fim do dia, esse é o intuito desse canal aqui. Não é falar de mangás e animes só pra quem assiste ou lê. Mas também pegar essa galera que tem uma espécie de preconceito, que não tá ligado e tal, e ter uma nova perspectiva, pelo menos dar uma chance. E sobre uma primeira recomendação de mangá, depende do que você quer. Eu comecei lendo mangá pelo arco de Wano, de One Piece, o que eu não recomendaria, só se você assiste One Piece. Mas o primeiro mangá sem nem que eu li foi Vagabonde e eu não recomendo que seja a sua primeira leitura. Vagabonde, eu acho que você já tem que ter uma pequena carga ali. Mas eu não sei, se você quiser começar um pouco mais leve, por exemplo, pode começar por Spy Family, um mangá de comédia muito maneiro, tem o anime também, que eu acho muito bom, uma leitura fácil, rápida, engraçada, legal. Mas se você quer começar por um seinen, cara, eu diria pra você começar grande, vai de berserk. Não tem muito como errar. Caio Paulino falou aqui, Salve Danji, gosto muito dos seus vídeos, como você transmite de maneira com que as obras tocam o seu coração. Realmente parece gostar do que faz. Qual o momento marcante de qualquer obra você leva pra vida? Cara, tem muitos. Tem inúmeros momentos, por exemplo, de One Piece, que é a minha obra preferida, que tem muita nostalgia envolvida e tal. Porém, eu acho que eu vou escolher o momento mais marcante, o Guts falando essa frase aí. Depois de ver esse cara se fuder pela vida inteira e ainda conseguir falar essa frase, isso quando você sabe o contexto de tudo que aconteceu e chega nessa frase, isso te dá uma sensação de humildade tão grande, de você ver o quanto você é privilegiado por ter a vida que tem e que você tem que ser grato. Se esse cara que só se fode é grato, você tem que ser 10 vezes demais. Então essa cena com certeza é bastante marcante pra mim e vai virar tatuagem logo. O Golden Lindão falou aqui, qual anime barra mangá você mais odeia? Posso colocar aqui de anime que eu odeio animes que tem eti desnecessário, eti de merda, que é claramente uma tática de marketing para atrair punheteiro ceboso. Mas tem um anime que eu não odeio ele, mas eu odeio que ele nunca foi o que ele poderia ter sido, que é Nanatsu no Taizai. Cara, esse anime era tão maneiro, tinha tanta coisa, tão foda. Mas por escolhas péssimas do autor, coisas extremamente desnecessárias e o desempenho das temporadas recentes do anime serem tenebrosas, esse anime simplesmente caiu no esquecimento e realmente merece porque ele foi muito bom, mas se tornou uma grande cagada. O Mitsujin falou aqui, qual o top 5 personagem que mais te gera um ódio? Com certeza o personagem que eu mais odeio na história dos animes e dos mangás é Sasuke Uchiha. Aquela camisa ali não é uma homenagem a ele não, é uma homenagem ao irmão dele, beleza? Eu acho que no futuro eu vou fazer um vídeo sobre o Sasuke explicando por que eu acho ele assim, um dos piores personagens já feitos. Eu odeio o Sasuke com toda a minha força. Calma aí, calabreso. O Saque Bizarro, o Saque Bizarro, perguntou aqui, Dante, solta o verbo, qual o maior problema de One Piece na sua opinião? E já encaixando, qual o arco tu curtiu mais e qual tu curtiu menos? Meu arco preferido de One Piece provavelmente é Marina Ford, não tem jeito. apesar de que eu achar que o One tem mais momentos épicos, Marina Ford foi pra mim um arco bem fechadinho, bem perfeitinho. O arco que eu curti de menos, é uma resposta fácil, o arco do Foxy, quem gostou dessa merda? Mas se eu quero fugir disso, eu posso falar que o arco que eu curti de menos foi o arco da Ilha dos Homens Peixes. Apesar de que eu acho que esse arco tem muito valor, o vilão é simplesmente terrível e ele se estende por muito mais tempo que devia, então, infelizmente, ele vai ficar aqui com o arco que eu mais desgosto. E o problema de One Piece, eu acho que foi perder um pouco da essência do pré-timeskip. Quando a gente via a tripulação conversar, interagir e tudo mais, sabe? Agir como uma tripulação de verdade. Essa é uma parada que a gente perdeu um pouco no pós-timeskip por causa que as tramas evoluíram muito e as coisas estavam muito rápidas, muito dinâmicas. e também perda do mito pirata, sabe? É meio absurdo o fato de que One Piece não tem tantas batalhas navais, assim. A batalha naval de verdade que a gente lembra é a batalha de Edward, chique contra Roger, que nem foi mostrada. Uma das coisas mais recorrentes, né, da história da pirataria em jogos sobre pirataria e tudo mais. Então, eu acho que isso também me incomoda um pouco não ter essa parada desse mundo pirata ali também. O Yandark7607 perguntou aqui quais são os seus papetes sobre a revelação do Vegapunk. Com certeza ele vai falar o nome do reino antigo, mas eu acho que ele pode revelar algumas coisas sobre as armas sextrais, talvez. E o que eu gostaria de saber também é a configuração do mundo, algo que ele deve saber porque estava ali envolvido com o Hara. Mas eu não estou com expectativas tão grandes, não. Eu acho que muito vai ser guardado para o arco de Elubaf. O Murilo Felipe perguntou aqui é possível que tenha tido um rei ainda mais tirano que Imuno no século perdido. Talvez um dos líderes dos 20 reinos que foi traído e pode ser que Barra Negra seja descendente dele e por isso Saturni comentou sobre sua linhagem. Pois não acredito que nada iria surpreender Saturni sobre a linhagem de alguém, levando em conta que ele despreza até mesmo os Tênio Bitos. O sonho de Barra Negra e de Shebek também viria desse personagem que no passado tentou ser o rei do mundo. Uma teoria muito maneira que a gente viu com a família Don Quixote que foi uma das 20 famílias criadoras, o ancestral do Doflamingo que era o rei de Drezuroso na época ele escravizava os Tontatas e dá a entender que ele até comia eles. Então com certeza desses 20 reis aí uma galera era maluca. Mas se isso está relacionado com Shebek com Barra Negra aí eu não sei. Mas faz bastante sentido uma boa teoria. O Dolinho Vingador perguntou aqui Seria Diávolo o personagem que mais sofreu e sofre na ficção? Com certeza absoluta. Não interessa o que o personagem passou o Guts ter a vida que tem o Subaru lá de Rezir ter morrido 16 vezes. O Diávolo morre infinitamente. Enquanto eu estou falando isso ele está morrendo de outra forma agora. O Gosuke F2P salve branquelo pretende fazer mais vezes de Jojo especialmente de Steel Ball Run? Se sim faça com urgência você postou muito ansioso e mais uma pergunta qual o seu Jojo preferido? Com certeza quero trazer mais vídeos de Jojo aqui no canal não sei se sobre Steel Ball Run mas vamos ver. E o meu Jojo preferido obviamente Jotaro Kujo protagonista da parte 3 coadjuvante da parte 4 faz uma pontinha na parte 5 e faz mais do que uma pontinha na parte 6 mas o que eu gosto mais é o Jotaro da parte 3 o Bad Boy Supremo é um cara que simplesmente o superpoder dele é ser muito forte. O Vitor KR8HW falou aqui qual o seu stand de favorito de Jojo seus vídeos são muito bons abraços obrigado Vitor? Cara eu tenho vários stands que eu gosto muito o Zawardo do Dio o Zaharanda do Okuyasu o Purple Haze do Fugo que pra mim é um dos stands mais mal aproveitados de toda a série simplesmente apelão e muito bonito mas cara o que eu mais gosto é muito ridículo é de um personagem da parte 7 Steel Ball Run que é tipo um personagem terciário chamado Blackmore e ele tem um stand chamado Catch the Rainbow e basicamente o poder dele é manipular a chuva sendo que o poder dele só funciona quando estiver chovendo então é uma merda sendo que esse poder não é de manipular a chuva esse poder é de ter o drip eterno olha esse cara bro esse stand é muito foda é muito estiloso e principalmente é muito Jojo e eu amo ele de paixão o Davi AM17 perguntou aqui o que você pensa sobre Cowboy Bebop muita gente me viu essa pergunta eu já vi Cowboy Bebop sendo que eu acho que eu tenho que ver de novo porque na época que eu não entendi tanto assim eu vi numa época que eu tava vendo tudo meio corrido e tal e eu não tava tão acostumado a ver anime sem nem isso naquela época mas eu acredito que se eu ver de novo com calma com delicadeza eu acho que eu vou ter uma nova percepção sobre o Caetano membro do canal perguntou aqui e aí Dante tudo bem? primeiro eu quero agradecer ele por analisar o seu trabalho qualidade de fazer qual o vídeo em geral fizeram me tornar membro muito obrigado quero saber sua opinião sobre a saga Fate sei que é repetível mas tem umas lutas muito memoráveis principalmente nos filmes então eu já vi dois Fate Fate Zero e Fate Unlimited Blade Works sendo que esse segundo aí eu vi já sabendo de um spoiler do plot twist da série então acho que isso prejudicou bastante a minha experiência mas o Fate Zero eu achei do caralho pra começar que foi animado pela UFO Table melhor estúdio de animação que existe no mundo dos animes e a ideia é muito maneira e também a execução é primorosa Gilgamesh for the win o Branda se perguntou aqui oi você já viu Cold Gas o entender de mundo protagonista dos meus preferidos qual sua opinião sobre se tivesse um stand como ele seria e qual sua fruta favorita de One Piece sim já vi Cold Gas por mais que seja um anime de mecha a história é tão boa que pô eu vi mesmo assim nem me importei e sim Leiluche Lamper Rouge é um dos melhores protagonistas que tem se eu tivesse um stand já respondi Cat The Rainbow neles e a minha fruta favorita de One Piece é a fruta do Crocodile o Sunasunonomi a Loguia de Areia eu não sei porquê mas eu acho tão estilosa essa fruta ela funciona de uma maneira tão única que eu acho muito do caralho eu teria essa fruta com certeza o João Lucas perguntou aqui pretende fazer vídeo sobre Naruto e o que você acha da obra apesar do que eu falei sobre o Sasuke só você ver essa camisa aí eu amo Naruto Naruto é um dos meus animes preferidos é um dos primeiros animes que eu vi também e sim quero fazer vídeo sobre o Naruto já tem aí uma ideia engatilhada sobre o Naruto clássico esse vídeo não vai demorar muito para chegar não posso falar datas mas esse vídeo vai acontecer a Lala falou aqui Dante você já leu Boa Noite Pum Pum se sim o que achou preciso urgentemente um vídeo sobre isso porque não posso ser a única sofrer sozinha primeiramente sim já li O Yasui Pum Pum e muita gente fala para eu fazer um vídeo sobre sendo que eu acho que fazer um vídeo sobre esse mangá tem que ter uma responsabilidade a mais diferente de Berserker na área medieval e tal que por mais que trate de temas delicados ainda assim é em uma fantasia obras como O Yasui Pum Pum ou Múnculos são obras reais até demais e bem perturbadoras até para quem é mais forte então sim quero fazer um vídeo sobre o Yasui Pum Pum mas ao mesmo tempo tem que ter zelo tá ligado então tem que ser um roteiro bem feito não pode ser um negócio meia boca se você chegou até aqui meu muito obrigado lembre-se sempre curtem compartilhe comente se inscreva no canal e mostre o quanto você ama esse quadro aqui para ver se ele continua ou não um agradecimento especial para Banshee Kingo Luiz Felipe N Otávio Caetano Hel Everton Silva e Victor Moser os membros aqui do canal vocês são muito fodas muitíssimo obrigado pelo apoio e se você quiser seguir o exemplo desses paladinos do inferno de Dante é só clicar aí no seja membro me ajuda muito me incentiva de uma forma que vocês nem estão ligados tchau 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 Tchau